Bom dia, pessoal! Gente, hoje eu vou mostrar o que eu faço para o meu cabelo crescer. Gente, eu vi alguns youtubers falando que colocando alguns ingredientes, eu vou experimentar se era verdade, aí gente, pois não é que realmente é verdade, funciona mesmo, funciona, eu pensei que não funcionar, mas funciona mesmo. Gente, aí eu vou passar para vocês. Gente, é muito feio para uma mulher, para homem não, para homem é comum, mas para uma mulher calva, gente, tendo calvície, não é muito legal, não é muito legal. Tem gente até que faz implante capilar, essas coisas assim, do lado. Tem gente, tem mulher que é calvície, tem calvície, outras não. Aí gente, aqui, olha, porque devido a minha mãe, ela é família mesmo, sabe? Alguns tem. Aí aqui tinha pouco, pouquíssimo cabelo. Com o tempo vai caindo, né? A gente que usa alguns produtos no cabelo, aí geralmente os fios ficam fracos, aí vão caindo, aí para fortalecer, você tem que fazer alguma coisa e geralmente é muito difícil. Muita gente, tem gente que não tem cabelo aqui, né? Aí então, tem gente que faz implante capilar por aqui, né? Para poder ter cabelo, mas com a mulher calva, não é muito legal. Eu não acho bonito, sabe? Porque você não tem o jeito de colocar, assim, o cabelo do jeito que você quer. E logo meu cabelo, ele é um cabelo cacheado. Eu nunca gostei de cabelo liso, né? Eu sempre gostei de cabelo cacheado. Já passei plancha, para mim, era minha que estava careca. Mandei de ficar na mesma hora. Mas eu prefiro cacheado mesmo, não gosto. Não se acostuma com o cabelo sem ser cacheado. Eu gosto do cabelo natural mesmo. Aí, gente, aqui, olha, se vocês verem, aqui era muito calmo. Aqui, olha. Por aqui, ó. Aí, por aqui já nasceu, ó, como tá grande, ó. Por aqui. Eu pensava que não funcionava, mas funciona, né, gente? Sabe o que é? Você pega, olha, umas folhas de goiaba. Aqui, caiu uma aqui. Gente, olha. Você pega uma ou duas, assim, umas dez. Duas não serve, não. Você serve, assim, de oito em diante, de oito até umas dez. Você pega as folhas de goiaba, né? Folha de goiaba. É... Não, essa aqui, não. Essa aqui é noz moscada, que é outra coisa. Eu gosto sempre de comprar essas coisas, tá? Aí, aqui, olha. É cravo da índia. Cravo da índia. Ele tem, ele solta um tipo de óleo que fortalece os fio do cabelo e o cabelo tornecei. Aí, isso aqui, ele reforça, sabe? Fortalecei o cabelo. Aí, então, eu uso esse cravo da índia. Porque, olha, esse daqui, a minha irmã também usa, sabe? Aí, acabou. Eu comecei a usar, aí ela viu que tinha resultado, aí começou a usar também. Aí, esse daqui, ó, já acabou, sabe? A gente usa uma, duas vezes na semana. Você pode fazer e colocar na geladeira também. Esse daqui, ó. Esse daqui, pessoal, olha, é alecrim. Alecrim, ó. Pode enratar um pouquinho. A gente usa também. E a aliqurim. Deixa eu ver. Esse daqui é fácil de você encontrar, ó. Os mercantins por aí, né? Eu sempre encontro aqui mesmo, minha querida. E aí, gente, você pode utilizar que funciona mesmo. Eu coloco... Esse daqui é porque tá lacrado, mas eu coloco assim... Você coloca assim um pouquinho, sabe? Pega um pouquinho assim, cheio. Enche assim no dedo, aí coloca. Quantidade assim de uns 10 também. Uns 10 a 15. Dependendo da quantidade do seu cabelo, né? Você vai vendo, aí vai colocando. Porque se você tiver mais cabelo, ainda muito cabelo... E se quiser crescer pra crescer o cabelo, você pode usar também. Pra crescer. Aí eu uso tanto pelo crescer, como pra calvície. Eu usei aqui. Porque... Com o tempo, a gente vai usando pelo cabelo, aí vai ficando fraco. E a tendência mais, gente, dos cabelos das mulheres... Assim, olha. É aqui, né? Os homens não tem problema. Eu tinha um irmão que ele era bem cheio, assim. Depois de mais idade, ficaram correquinhas, assim. Mas pra homem é normal, né? Não tem problema. Mas não tem pra esse preconceito, né? Mas mulher, não tem como. Ou então... Não sei nem o que fazer. A não ser que você mande uma peruca, né? Mas... Mas mulher calva, não é bonita, não. Acho muito feio. Ele não gosta. Eu acho que quem é que gosta, né? Acho que ninguém nem uma mulher gosta. Gostaram? Podia dizer assim, né? Ah, então, gente. Olha aqui, olha. Como tá. Tem cheio, ó. Ó. Aí eu uso isso aqui. Gente, eu não podia colocar cabelo assim, não. Sabe? Porque... Tem gente que a tendência é mesmo de família. Da minha gente é de família, né? Mas daí eu... A gente... Eu fui olhando, né? No YouTube, pra ver se funcionava mesmo. Funciona. Gente... Como é que funciona mesmo? Olha. Cheio aqui, ó. Ó. Bem cheinho. Tá vendo? Bem fechadinho aqui. Porque geralmente é mais a calvície das mulheres. É aqui do lado. E o cabelo fica aqui no meio. Mas aqui, ó. Gente... Funciona mesmo de verdade. Não é brincadeira, não. Funciona mesmo de verdade mesmo. Ó. Como é meu cabelo. E ele fortalece mesmo o cabelo. Fortalece. Meu cabelo sempre teve cabelo longo, sabe? Nunca tive cabelo curto, não. Sempre gostei de cabelo longo mesmo. Meu cabelo é... Ele é um cabelo muito difícil. Desencontrado assim. Porque... Cabelinho... Eu não digo assim. Quando eu vou, sabe? Assim... É... Seu cabelo é muito fino. Porque... Ele é cacheado e é muito fino. Quando eu... Coloco... Ele... Creme. Solta assim, né? Ele fica um... Os cachos assim, bem leve. Não é aqueles cachos pesados. Ele fica bem soltinho. Bem leve. Tá? Então, né? Todas as pessoas também que podem mexer no cabelo, não. Aí eu prefiro mexer em casa. Porque a última vez que eu mexer, eu fiquei quase careca. Aí a pessoa tem que ter muito cuidado. Pedi pra mulher parar o cabelo. A mulher... Gente... Ô meu Deus. Sempre foi que fizeram. O cabelo veio bem aqui, ó. Tchufa. Cortaram bem aqui. Isso faz algum tempo, sabe? Cortaram bem aqui no curtinho. A coisa mais feia do mundo. A marmota só. Vem aqui. E a outra pegou... É... Alisou. Alisou. Não pedi pra alisar. Aí... Alisou o cabelo. Gente... Ai meu Deus. A pessoa tem... É uma... Fica assim, tipo... A pessoa sente um agastro desse lado de gosto muito grande. Porque... O cabelo da gente é... É um membro. Eu tenho como... É um membro, né? É uma coisa muito preciosa que ele deixou. Faz a moldura do olho da gente ao cabelo. É isso, gente. Se vocês gostaram da dica, deixe seu comentário. Compartilha. E dá um like. Não deixe de se inscrever no meu canal.